Meu Deus, estou aqui Pois desejo tanto te adorar Quero estar contigo Tu és verdadeiro amigo Grande é o teu poder Basta uma palavra Pra tempestade acalmar O vento cessa Ao te ouvir falar Santo, santo, santo Dizem assim os querubins Anjos, homens Também te louvam assim Tua voz encheu a terra E a canção que vem das águas É tua Pra sempre vou te amar Pois me amaste primeiro como sou Te devo minha vida Me ajudaste a encontrar a saída Ao mundo vou cantar Que tu és poderoso E não há outro além de ti Um pai amoroso É o que tu és Pra mim Santo, santo, santo Dizem assim os querubins Anjos, homens Também te louvam assim Tua voz encheu a terra E a canção que vem das águas É tua E a canção que vem das águas Santo, santo, santo Santo, santo Dizem assim os querubins Anjos, homens Também te louvam assim Também te louvam assim Tua voz encheu a terra E a canção que vem das águas É tua Santo, santo, santo Dizem assim os querubins Anjos, homens Também te louvam assim Também te louvam assim Tua voz encheu a terra E a canção que vem das águas É tua Santo, santo, santo Santo, santo Dizem assim os querubins Eu quero adorar e bem dizer o Teu nome Deus meu Senhor Minha alma deseja estar perto de Ti Para louvor e glória do Teu nome Foi que eu nasci E não faz sentido, minha vida, se eu não Te louvar Sem Ti eu nada sou, sou pó que o vento espalha Pela vida Longe de Ti corro o perigo, estou sempre a um passo No precipício Sem Ti não sou ninguém Bendiz, ó minha alma, Senhor E tudo que há em mim, bendiga o Seu santo nome Bendiz, ó minha alma, ao Senhor E tudo que há em mim, bendiga o Seu santo nome Para sempre Sempre Eu quero adorar e bem dizer o Teu nome Deus meu Senhor Minha alma deseja estar perto de Ti Para o louvor e glória do Teu nome Foi que eu nasci E não faz sentido, minha vida, se eu não Te louvar Sem Ti eu nada sou, sou pó que o vento espalha Pela vida Longe de Ti, com o perigo, estou sempre a um passo Do precipício Sem Ti, com o perigo, estou sempre a um passo Bendiz, ó minha alma, ao Senhor Bendiz, ó minha alma, ao Senhor E tudo que há em mim, bendiga o Seu santo nome Bendiz, ó minha alma, ao Senhor Bendiz, ó minha alma, ao Senhor Bendiz, ó minha alma, ao Senhor E tudo que há em mim, bendiga o Seu santo nome Bendiz, ó minha alma, ao Senhor 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 Como chuva de verão, como água no sertão Assim é a nossa vida Igual fogo de palha, cinzas que o vento espalha Assim é a nossa vida Flor do campo que não dura Um dia só de aventura Assim é a nossa vida Frágil como luz de vela Quando menos se espera Ela se apaga e é o fim É preciso ter uma segurança A nossa vida Já que ela é curta, passageira Imprevisível A eternidade é a mais dura verdade Ninguém pode escapar Ninguém pode escapar ou tentar Se esconder Jesus é a vida eterna E quem a Ele se entrega E quem a Ele se entrega Vive pra sempre E quem tem Jesus Nunca vai morrer E quem a Ele se entrega E quem a Ele se entrega E quem a Ele se entrega Não avisa Não avisa quando vai Fruta madura que cai Assim é a nossa vida Todos os seres são iguais Rico, pobre, vis-mortais Assim somos para a vida Uma solta no ar Uma gota d'água no mar É o que somos para a vida É preciso ter uma segurança De vida Já que ela é curta, passageira Imprevisível A eternidade é a mais dura verdade Ninguém pode escapar Ou tentar se esconder Jesus é a vida eterna E quem a Ele se entrega Viva pra sempre Viva pra sempre E quem tem Jesus Nunca vai morrer É preciso ter uma segurança De vida Já que ela é curta, passageira Imprevisível A eternidade é a mais dura verdade Ninguém pode escapar ou tentar se esconder Jesus é a vida eterna e quem a Ele se entrega Vive pra sempre, pra sempre Quem tem Jesus nunca vai morrer Amém Sei que você tem um coração Carente de amor e compreensão Sei que procura incessantemente o amor E nessa busca inútil você já cansou Olha, só há um meio De conseguir A paz que almeja tanto encontrar Há um amigo mais que um irmão Ele pode encher de vida o seu coração O amigo é Cristo É Cristo Ele pode mudar a situação Ele tem pra você solução Todos nós Temos também Temos também Nossos problemas E alguns É Cristo É Cristo É Cristo Ele tem pra você Ele tem pra você solução Temos também Temos também Temos também É Cristo, Ele tem pra você solução Um sonho tão lindo Eu sonhei a noite passada Eu vi a cidade que pra os santos foi preparada Eu pisava em suas ruas Todas de ouro e cristal Eu vi a árvore do fruto da vida Que lá estava Vi anjos e querubins Sobrevoando os muros de jaspe Vi a fonte viva Que jorrava água cristalina Vi Abraão e Moisés Também Isaac e Jacó Vi os discípulos Que caminharam com Jesus Cristo Gente de todo lugar Vinha chegando pra grande festa De repente eram tantos Que eu já não podia contar De vestes brancas estavam Em uma mesa preparada E era tudo tão lindo Mas quando acordei Estava chorando Estava chorando Meu Deus, eu queria Nunca mais voltar Nunca me esquecerei Do sonho que eu tive A noite passada 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 Contigo Na água do fogo Velando por ti Descansa E deixa com ele Tudo vai ficar fácil Ele rompe barreiras Quebra todo laço E dá vitória Pra você Jesus não te deixa sozinho Nem sequer um instante Você não está vendo Mas ele está cuidando de ti Te alegra e consola, irmão O teu coração Pois hoje você vai sair Com a benção das mãos E esse problema que fere Tua pobre alma Jesus o venceu Pra ele isso é nada Proclama agora A vitória de Deus Deixa jorrar alegria Dentro do teu ser Canta, glorifica Isso é pra você ver Que Jesus ama muito você Irmão, Jesus muda essa história Hoje te dá vitória Ele está ao teu lado Passando contigo Na água do fogo Velando por ti Descansa e deixa com ele Tudo vai ficar fácil Ele rompe barreiras Quebra todo laço E dá vitória E dá vitória pra você Jesus Dá vitória pra você Jesus Dá vitória pra você Eu andei E não achei nada neste mundo que me fizesse ser feliz Assim eu vivi Só encontrei desilusão Tristeza para machucar meu pobre coração Assim eu vivi Mas o meu Senhor Um dia me achou Tão cansado e sem forças pra lutar Ele por muito me amar Me pôs em seus braços Só assim então eu pude descansar Eu andei e não achei Nada neste mundo que me fizesse ser feliz Assim eu vivi Só encontrei desilusão Tristeza para machucar meu pobre coração Assim eu vivi Mas o meu Senhor Um dia me achou Tão cansado e sem forças pra lutar Ele por muito me amar Me pôs em seus braços Só assim então eu pude descansar Descansar Quando a solidão Invade o coração Invade o coração A gente fica meio sem saber Aonde? Aonde? O que fazer? O que fazer? O que fazer? O que fazer? Nada faz parar O pranto do olhar É que se mistura com a chuva que cai A solidão A solidão Nos tira a paz A solidão É nessa hora que a gente clama por Jesus Pedindo uma luz Pedindo uma luz Tentamos escapar Tentamos escapar E não sabendo Como lidar Como lidar Como lidar Não dá pra esconder Quando se está só Mesmo estando Mesmo estando em meio Pois precisamos ter Pois precisamos ter na vida Esperança E ter bastante fé Solidão É coisa que o coração Não quer Não quer Solidão É coisa que o coração Não quer Solidão 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 É coisa que o coração Solidão É coisa que o coração Música Deus, quantas vezes chorei de dor Não havia um amigo sequer para me dar a mão Oh, Deus, minha história foi bem assim Mas depois que caí em Teus braços minha vida mudou Pela madrugada fria quando o trem de hora Solidão desaparece, angústia vai embora Pela madrugada fria quando o trem de hora Todo mal se apujenta e vem a me torna Música Deus, hoje posso Te agradecer Pois eu vivo a mão operando e com grande poder Meu Deus, minha vida pertence a Ti E bem antes que o mal me afete eu vou para Ti Pela madrugada fria quando o trem de hora Solidão desaparece, angústia vai embora Pela madrugada fria quando o trem de hora Todo mal se apujenta e vem a me torna Todo mal se apujenta e vem a me torna Pela madrugada fria quando o trem de hora Todo mal se apujenta e vem a me torna Pela madrugada fria quando o trem de hora Aleluia, 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 salveu rei, aleluia, 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 aleluia. A força da gravidade eu romperei, para sempre com meu Jesus eu estarei. Vai ser grande a emoção, só em pegar na sua mão, e de vê-lo face a face como ele é. A santa cidade tão linda eu vou conhecer, profetas e os discípulos eu quero ver. E junto com os meus irmãos, em uma linda adoração, para sempre ao rei dos reis vamos cantar. Aleluia, 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 salveu rei. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia! Aleluia! Aleluia ao meu Rei! Ao Grande Rei! Aleluia! Aleluia! Aleluia ao meu Rei! Senhor, estou aqui Pra te dizer Sem ti eu não posso viver Tudo na minha vida É o que eu tenho de valor Sem ti, Jesus, eu sei Não tenho paz Sou um barco bem longe do cais Sem ti, Jesus, não tenho vida Eu já chorei tanto na vida E já senti o gosto da dor Sem ter ninguém ao meu lado Pra dividir o sofrimento Amenizar o meu tormento Eu vivi só Como um soldado na guerra eu fui ferido No corpo e na alma fui atingido E me arrastando pelo caminho Superando pedra e espinhos Senhor, estou aqui Senhor, estou aqui Sou um barco bem longe do cais Sem ti, Jesus, não tenho vida Como um soldado na guerra eu fui ferido No corpo e na alma fui atingido Mas ainda com vida E me arrastando pelo caminho Superando pedra e espinhos Até a ti, Jesus, não tenho vida Até a ti cheguei Deus me aceite assim como estou Teu filho, a casa voltou Toma a minha vida Faz-me outra vez um vencedor Do mundo solidão foi o que eu vi Mas confesso que nada lucrei Me abrace, pois eu voltei Me abrace, pois eu voltei Já refugio a glória eterna Ainda mais se mostram cada vez Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus O clarim que chama os crentes A batalha já soou Cristo à frente do seu povo Multidões já conquistou O inimigo em retirada Seu furor já demonstrou Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Eis que em glória refugente Sobre as nuvens descerá E as nações e os reis da terra Com poder governará Se em paz e em paz e santidade Toda a terra regerá Vencendo, vem Jesus Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, 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 aleluia 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 Grandes e pequenos Cujos juízes vão te encarar E os remidos triunfantes Lá no céu irão cantar Venceu o Rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Venceu o Rei Jesus Venceu o Rei Jesus Bíblia Sagrada A luz da minha estrada Por onde me conduzi És o espelho de Deus O conselho para quem quiser seguir Bíblia Sagrada Também és espada Dois rumos afiados tens Penetras na alma do aflito sem paz Transforma e conforta Isso o mundo não faz Bíblia Sagrada A luz do meu caminho Me mostraste Jesus Já não ando sozinho Salvo agora estou Posso ao mundo dizer Nas moradas eternas Com Jesus Com Jesus vou viver A luz do meu caminho 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 Caio do meu caminho Aleluia Sagrada A luz do teu caminho Saçado do meu caminho A luz do meuaguão A luz do meu caminho E AI A luz do meu caminho A luz do meu Marchegiani Amorae епite E AI E AI Amorae A luz do seu amigos E AI E AI Amém. Está se cumprindo, o que Daniel falou, nas profecias, a Bíblia não falhou, tudo começou. No Antigo Testamento, Deus conclui no novo, todo o fundamento. A ciência já se multiplicou. O saber do homem ainda não parou, mesmo ignorando. O poder celestial, pois toda a ciência do mundo em Deus está. A força humana não é capaz de sucumbir às guerras e construir a paz. A invenção do próprio homem destrói as coisas que a natureza constrói. Bem-aventurada é a nação. A qual o Senhor Deus sustenta pela mão, porque a força humana se pinda. A força humana não é capaz de sucumbir às guerras e construir a paz. A invenção do próprio homem destrói as coisas que a natureza constrói. Bem-aventurada é a nação. Bem-aventurada é a nação, a qual o Senhor Deus sustenta pela mão. Porque a força humana se pinda, mas a força de Deus pra toda a vida. Bem-aventurada é a nação. Bem-aventurada é a nação. Bem-aventurada é a nação.